Oiê, sou a Lu Pedroso e no vídeo de hoje vou ensinar a desenhar um urso polar. Vamos começar fazendo uma grande letra U, só que assim, de ponta cabeça. Agora você vai curvar uma linha desse lado e nós vamos trazer essa linha até o outro lado e você vai fazer uma curvinha aqui também. Bem, agora nós vamos fazer mais uma vez. Você vai descer uma linha levemente curvada aqui, vai passar essa linha aqui e vai trazer até o outro lado, subindo e curvando assim até onde está a linha de cima. E essa linha aqui de dentro eu vou aumentar até trazer aqui na linha de baixo assim. Agora vamos fazer orelhas. As orelhas você vai fazer um meio círculo de cada lado. Dentro, faça mais uma vez, só que ele vai ser assim, menor, bem pequeno assim. Vamos fazer os olhos, dois círculos. Dentro, vamos fazer mais um círculo, só que assim, bem pequeno, só na parte de cima. Pinte a parte de baixo com muito cuidado para não pintar o círculo daqui de cima. O nariz, faça um círculo. Agora vamos pintar também de preto aqui. E a boca, você vai descer uma pequena linha aqui e embaixo, vamos fazer duas curvinhas. Uma aqui e mais uma curvinha aqui desse outro lado. Agora é só descer uma linha aqui, vamos descer uma linha aqui também e vamos fazer as perninhas. Você vai fazer uma curva aqui para o lado. Agora, mais uma curva, só que você faça ela menor e você vai descer esta linha até aqui embaixo. Faça mais uma linha aqui na parte de baixo, como se fosse continuação da linha de cima e você vai trazer esta linha até aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Faça uma curva maior, uma menor que você vai trazer até aqui embaixo. E agora vamos continuar esta linha, trazendo ela até aqui. Vamos fazer agora as patas da frente. Você vai descer uma linha, curvar lá embaixo e subir. Vamos fazer aqui do outro lado, desça uma linha, curva lá embaixo e suba novamente. Vamos colocar risquinhos aqui dentro. E esse espaço aqui no meio, nós vamos passar uma linha assim para unir. E não podemos esquecer da pancinha do ursinho. É só você sair com uma linha desse lado e trazer até o outro lado, curvando assim. Vamos finalizar o cachecol. Você vai descer uma linha aqui, curvar lá embaixo e trazer esta linha até aqui no corpinho. Agora é só colocar algumas linhas aqui dentro para decorar esse cachecol. Você pode usar a sua criatividade e fazer o que você quiser. Vários modelos de cachecol também. E agora é só você se divertir colorindo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe.